Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Neste vídeo vou falar sobre o novo smartwatch Halo Watch S8. O grande lançamento da marca está com preço promocional. Se você quiser comprar esse smartwatch, vou deixar o link na descrição do vídeo e vamos lá, vou falar mais detalhes deste modelo. Novo smartwatch Halo Watch S8. Ele tem uma tela de 1.96 polegadas AMOLED. Outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3 e ele está com preço promocional no momento que eu estou gravando esse vídeo. Você pode escolher entre essas duas opções. Eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo caso você queira comprar esse smartwatch. Aqui ele fala mais alguns detalhes deste modelo. Sobre a bateria, você consegue utilizar por até 8 dias. Depende bastante do uso. Eu achei bom o custo-benefício deste smartwatch. Se você também quiser que eu grave o review completo deste lançamento da marca, deixe a sua sugestão nos comentários. Aqui ele fala mais algumas informações. Ele tem várias opções de mostrador de relógio. Ele conta com 3 ATM resistente à água. Tem mais de 100 modos de esportes. Conta com o botão giratório. A tela é um dos grandes destaques. AMOLED, tela curva. Pelo preço, eu achei esse smartwatch um bom custo-benefício. Ele tem 270 mAh de bateria. Eu vou deixar o link desta página da loja Oficial Reilo no AliExpress caso você queira comprar este lançamento da marca.